E aí, meus queridos, beleza? Aqui é o Giovanni do canal Like a Gamer e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como vocês podem ver, eu tô trazendo um vídeo de Journey pra vocês, pra mostrar pra vocês isso aqui, cara. Vocês estão vendo esse peregrino... peregrino... peregrino branco, cara? Então, mano, é muito foda, velho, isso aqui. É como se ele fosse um... tipo, um guia do jogo, tá ligado? É muito foda, mano. Eu tô jogando aqui, são 7h10 da manhã, tá ligado? É, são 7h10 da manhã. Exatamente, eu tô numa vibe tão boa e eu decidi jogar Journey. Eu tava jogando na televisão, né, de boa. Aí eu encontrei esse guia, cara. Eu falei, mano, eu vou gravar isso aqui, velho. Entendeu? Aí eu fiz mó... puto escândalo, achando que o guia não ia me esperar, tá ligado? É, tipo, no... não ia me esperar, tá ligado? Porque eu tinha que colocar no PC, né, na EasyCap, os cabos componentes do Play 3 pra poder gravar. E tá aí... é... bom, pra quem não sabe o que é um peregrino guia, cara, ele te mostra todos os segredos do jogo, cara. Tipo, ele deve ser... eu não... é... eu já conversei com uma amiga minha que jogou comigo, eu não sei se ele é, tipo, ou um jogador ou ele é a inteligência artificial do próprio jogo, tá ligado? É, porque, tipo, ele sabe... ele tem inteligência artificial muito boa, tá ligado? Ele te espera, ele vai realmente te guiando pros lugares, tá ligado? Ele é realmente um guia mesmo, tá ligado? Ele mostra todos aqueles negocinhos lá que você acha pra aumentar a sua... Seu bagulho aí, tá ligado? Seu... sua capa, tá ligado? Pra você voar, ele sabe, tá ligado? Ele te mostra, é muito foda. Eu vou jogar aqui um pouquinho com ele, tá ligado? Espero que vocês curtem aí a gameplay de Journey, né? Porque, cara, é muito foda. Olha isso aqui, isso aqui, é aquele... é aquele monstro piroquento, tá ligado? É muito foda, porque, ó, ele vai, tipo, te guiando, ele te espera, é muito bom, cara, é muito da hora. É, desculpa, eu tô falando baixo porque realmente é muito cedo, tá ligado? E... é, é muito cedo. É, tipo, eu acho que não dá pra jogar, tipo, o... O peregrino guia é como se fosse, tipo... Olha ali, mano, mostrando a ação acontecendo e esse cara aqui me guiando, tá ligado? Será que ele me guia pelo melhor lugar possível pra se passar, tá ligado? Pra não ser atingido por esses monstros aí, essas estruturas que possuem vida própria? Ah, cara, eu tô seguindo os movimentos. Vamos lá, ele conversa com você, tá ligado? Tipo, você fala e ele responde, mano. Se for inteligência física do jogo, que é mais provável que seja do que alguém jogando, tá ligado? É, mano, é muito da hora, velho. Porque, tipo, se fosse alguém jogando, tá ligado? Ele deveria ser, tipo, é um cara contrado pela empresa, tá ligado? Pra poder... Nossa, o bicho passando ali fora, que maroto. Então, não, é um cara contrado pela empresa pra fazer somente isso, tá ligado? Calma aí, cara, eu estou te esperando. É, conhece o esquema, não deixa esse cara ver a gente. Não deixa essa luz acertar a gente. Tem nada do gênero, vamos passar bem escondidinho aqui. Nossa, ele viu aquela porra dela de bagulhos ali, ó, tá ligado? Ah, cadê você, ó, peregrino? Oh, vai pra subir aqui, então? Tem bagulho aqui. Ah, viu, ó, achou. Viu, mano, esse cara, ele te mostra todos os segredos desses negócios aqui, tá ligado? É, ele te mostra, tipo, aqueles bagulhos pra aumentar os seus... Sua piroca aí, tá ligado? A dele é gigante, isso aqui deve ser o tamanho máximo, tá ligado? Desse... Dessa faixa, tá ligado? Tipo, ele conversa com você, tá ligado? É muito da hora, mano. Fala aí, cara, vai indo que eu vou atrás. Ah, graças a você, agora eu tenho uma master pirocona, tá ligado? Cara, que brisa, velho, que vibe. Esse bagulho aqui é louco. Vai lá, mano, tô te esperando. Estou te esperando, cara. Nossa, ele esperou aumentar o meu negócio, fodeu. Oh, quase. Quase, quase. Nossa, o bicho olhou pra frente e saiu voando, tá ligado? Ai, ai. Vamos nessa, vamos ver pra onde você tá me levando agora. Tô te esperando, cara. Já falei, você é o guia, você me leva, tá ligado? Tipo, ele conversa com você, mano. Essa é a parte da hora. Ele conversa mesmo com você, tá ligado? Ai, 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 cara. Que brisa marota, mano. Que brisa marota. Vamos lá, cara. Me mostra aí o segredo desse jogo. O complicado é que jogando com um guia, provavelmente o jogo vai demorar muito mais, tá ligado? Porque ele passa por todos os segredos do jogo. Ali, mano, ali, ó. Ali eu já vi, cara. Ali eu já vi, relaxa aqui. Ali eu já vi. Que é esses briganatic que aumenta a sua piroca, tá ligado? Eles sabem onde são. Nossa, ele pega pra ele também. Nossa, a piroca dele fica gigante, tá ligado? Piroca, por que eu chamo isso de piroca, né, mano? Vamos lá, cara. Eu tô contigo. Vou jogar um pouquinho aqui. Me desculpem aí se eu não falar muito mesmo. Mas eu já expliquei. É porque são sete horas da manhã. E é todo mundo dormindo aqui. É porque eu tô curtindo a brisa do guia aqui, tá ligado? Do peregrino branco. Cara, quando eu encontrei isso aqui a primeira vez, porque é a segunda vez que eu tô jogando e é a segunda vez que eu encontrei esse peregrino. Porque a primeira vez que eu encontrei, cara, foi uma brisa. Muito foda. Aqui é só descer na correria piroca, tá ligado? Nossa, os dois viram. A partir da hora é essa que a gente vai entrar nesse bagulho, ó. Vixe, mano. Que meu Deus. Que pirocagem. Não é guia. Cara, esse jogo é muita brisa, velho. Beleza, passamos aqui de fase. Vamos ver qual é a próxima fase, se não me engano, se não me engano, é a fase que a gente sobe, que a gente sai dessa escuridão toda. Bom, acho que eu vou fazer só mais aquela fase mesmo. Um pedacinho só que o gameplay tá com seis minutos já. Ah lá, o ponto branco onde eu tenho a luz no fim do túnel, né? Ai, ai, cara, esse jogo, mano, é realmente muito bom, cara. Muito bom. Realmente muito bom, cara. Mano, quer saber? Acho que eu vou parar o vídeo por aqui. Era mais só pra falar, mostrar pra vocês a existência desse peregrino branco, desse peregrino guia, né? Então, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei aqui embaixo, né? Dê um feedback positivo nos comentários, compartilhem, adicionam os favoritos. Se você nunca viu nenhum vídeo meu, se inscrevam no meu canal, tá ligado? E é isso aí, cara. Vamos curtir essa vibe positiva do Journey, tá ligado? Dessas cutscenes aí, ó, bem brisadas. Certeza que os desenvolvedores desse jogo fumaram um beck antes de produzir o jogo, tá ligado? Bom, mas é isso aí. Obrigado por quem assistiu o vídeo até agora. E falows! E falows!